Música Preste atenção na seguinte situação Na noite de ontem, quarta-feira, os policiais militares de uma determinada guarnição eles estavam em patrulhamento aqui no centro da cidade Ocorre que em determinado momento, no período noturno, eles viram um homem um homem que estava fardado e na farda indicava que ele seria guarda do calçadão Mas os policiais ficaram encucados com aquilo, não entenderam que guarda seria esse Resolveram fazer uma abordagem, no momento em que eles se aproximaram o homem tentou fugir, tentou esconder um objeto Mas os policiais conseguiram alcançá-lo Foi nesse momento em que foi encontrado um revólver com esse homem Acontece que ele informou que também teria um outro colega um outro homem que estaria trabalhando em outro ponto da cidade A guarnição se dividiu, foi até o local e a situação foi a mesma O homem quase tentou fugir, mas foi impedido E com ele foi encontrado uma faca Até aí, até parece que está tudo bem Ocorre que na realidade, os policiais conseguiram descobrir que esses trabalhadores na realidade seriam pagos por organizações criminosas para fazerem a segurança de alguns comerciantes Eu estou aqui no Ministério Público, ao lado do promotor Rodrigo Curte porque essa situação é muito mais grave do que ela parece ser Promotor, na realidade, com uma rápida investigação que é feita um levantamento de informações Vocês conseguiram identificar que existem comerciantes que estão pagando membros de organizações criminosas para fazerem a segurança do seu próprio comércio? Muito bem, veja a ousadia desses criminosos Estavam fazendo, prestando um serviço de segurança no calçadão Devidamente uniformizados Portando armas de fogo de forma ilegal E no momento da abordagem policial Em entrevista, os policiais militares relataram que estariam prestando um serviço para uma determinada facção e que os comerciantes estariam do centro, ali no calçadão pagando por este serviço E tudo isso foi identificado na audiência de custódia Onde fizemos algumas perguntas e o flagranteado não soube responder E ficou muito claro que se trata aí de atuação do crime organizado É uma suspeita, essa suspeita eu quero deixar muito claro que é a primeira materialização dessa suspeita que nós já tínhamos aqui Na promotoria de segurança pública e através das custódias Porque esta informação de que membros de facção criminosa De determinada facção criminosa Estava exercendo o trabalho de vigilância ali no calçadão Para comerciantes no centro do calçadão É a primeira materialização Essa suspeita já vem de um longo tempo Só que ontem nós conseguimos materializar Através deste auto de prisão em flagrante Digo que um dos flagranteados teve a prisão preventiva decretada Por integrar a organização criminosa E os autos do inquérito policial foram encaminhados Para a delegacia de polícia Para a polícia civil Para a complementação das investigações Inclusive nós vamos até encaminhar posteriormente Para o GAECO Que é o grupo de atuação especializada no crime organizado Aqui do Ministério Público Para que apure esta situação Que no meu entendimento é grave Porque nós não sabemos até que ponto Esses comerciantes estão sendo extorquidos A pagarem essa taxa de segurança para esses criminosos A dúvida é exatamente essa Promotor Vocês conseguiram Pelo menos Claro, são poucas horas após essa situação Mas identificar Eles pagam Os comerciantes pagam de livre e espontânea vontade Existe uma coação Ou é um fato ainda Que vocês estão analisando e investigando Muito bem Tudo isso é objeto Creio E faço voto De que isso seja objeto da investigação Por parte da polícia E também do nosso grupo especializado Do crime organizado Para que a gente possa conter Essas atividades ainda no início Porque é inadmissível Que determinado grupo criminoso Exerça funções do Estado Prestando segurança pública Para comerciantes Isso é inadmissível É inimaginável Essa situação Que chega à beira do absurdo Nós não podemos compactuar com isso E o Ministério Público está vigilante Em razão Desses fatos Muito obrigado promotor Pelas informações Portanto É um caso Polêmico É um caso Que o Ministério Público Já tem ciência E com certeza Terá uma investigação Em andamento Já tem na realidade Essa investigação Em andamento Com imagens de Jair Alves Luan Rodrigo Para o Gazeta Alerta Muito obrigado Tiado Eu Estranho Me Eu E Estamos Em andamento Em Eu